Olá, boa noite. Eu quero começar mostrando aqui o meu prontuário no PSF aqui da Vila. E como eu tenho uma certa facilidade, porque eu trabalho na saúde, então eu conversei com a doutora no dia 3 do 6 de 2014, aí ela me encaminhou para o gastro. E no gastro, me encaminhou para uma endoscopia, e está aqui a endoscopia digestiva alta. E nessa endoscopia, deu uma hernia hiatal, que é uma hernia de hiato, esofagite erosiva de refluxo, úlcera esofágica e gastrite enantamentosa, leve, enantamentosa, né? É leve de anto. Então, na realidade, é uma esofagite, que o médico disse que era gigante, uma úlcera esofágica pequena, uma gastrite leve e uma hernia, também segundo o endoscopista, gigante. Eu quero mostrar o resultado de exame para vocês, porque tem gente que eu percebi que não sarou no tratamento de esofagite, porque às vezes desanima, não faz o tratamento direito, só começa. Então, eu resolvi fazer mais esse vídeo, para que vocês pudessem ver o meu prontuário, para que pudesse ver os resultados de exame, e vocês terem certeza de que esse tratamento funciona com hortelã menthol, que está aqui, eu tenho essa aqui, que ela pega um pouco mais de sol, vocês podem ver aqui, ela pega bastante sol, ela pega o sol da manhã, mas pega também um pouco do sol da tarde. Mas essa planta, ela não é uma planta de muito sol, viu? Ela é uma planta de pouco sol, é o sol da manhã só, ela gosta mais de ficar na sombra, não molhar demais e também não deixar sem água. Eu tenho essa outra aqui, ela já está plantada em um lugar de sombra, ela pega só o sol da manhã, pode ver que ela está bem mais bonita, mais forte, mais verdejante, mais viçosa, saindo até para fora do caixote. Então eu conservo e de vez em quando eu faço de novo um pouco para manutenção, mas eu sarei da esofagite e da gastrite com essa planta aqui. Ela é muito boa para azia também, inclusive, é hortelã menthol, mas não é aquela hortelã que ela cresce dura para cima assim, pode ver que ela cresce em rama, ela sai para fora da caixa. Então, hortelã menthol. E eu vou mostrar de novo como é que faz, mas depois eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo que eu já tenho, mas eu percebi que muita gente não sabe, porque não faz o tratamento adequadamente, porque eu fiz durante três meses. Qualquer dúvida, consulta no link ali, pega na descrição, e vai lá ver o outro vídeo, vocês vão ver direitinho como é que é. Mas via de regra é assim, vocês vão colher quatro ou cinco folhinhas dessa aqui e vão levar lá para dentro de casa e fazer o tratamento. Então, o tratamento é simples, vai pegar um copo americano com água, vai colocar em cima da mesa, vai tampar ele durante a noite e vai deixar para no outro dia, de manhã cedinho, em jejum, tomar essa água de hortelã. Tira as folhinhas, toma água e só vai se alimentar depois de uma hora. E esse tratamento precisa ser feito pelo menos por uns três meses. Dá trabalho, mas eu insisto, faça que vale a pena. Vai sarar de gastrite, vai sarar de úlcera, vai sarar de esofagite. Tá bom? Estou mostrando para vocês aqui o meu prontuário, vocês podem ter certeza, encaminhou para o gastro. O gastro me receitou primeiramente o omeprazol. Depois de um ano ou dois que eu estava tomando o omeprazol, ele me indicou Dom Peridona e eu estava incomodado com os remédios, porque eu não gosto de tomar remédio químico. E no final das contas, acabei sarando com três meses de tratamento e nunca mais tomei remédio nenhum. Não tenho problema nenhum para comer farinha de mandioca, para tomar café, bolo de fubá, que eu não podia nem ver, que queimava o estômago, que eu quase morria. Então, eu insisto, faz o tratamento direitinho e depois vem nos comentários falar para nós, indica para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus conhecidos. E pode ter certeza, estou mostrando meus resultados de exame aqui, funciona de verdade. Qualquer coisa, entra em contato com o WhatsApp, que eu posso dar mais informações adicionais, tá bom? Então, veja lá no link da descrição, que eu vou deixar para que possa ver o outro vídeo, para que qualquer dúvida, você possa fazer o tratamento e sarar dessas doenças que tanto incomodam. Canal do Homem da Tocha, sempre levando um pouquinho mais de saúde até você. Até mais, boa noite.